Processo Seletivo Prefeitura de Santa Bárbara, Minas Gerais, editais no ar. Rodrigo Marcelo aqui já chega dando like, inscreva-se aí no canal. Você pode ganhar mais de seis mil reais. Basta enviar um e-mail. É isso mesmo. Oportunidade de ouro. Chega a mais conteúdo de qualidade. Então, o Processo Seletivo Prefeitura de Santa Bárbara possui cadastro de reserva para profissionais do Magistério e Saúde. Então, os editais aí 04-2021 e 06-2021, referente ao Processo Seletivo da Prefeitura de Santa Bárbara, Minas Gerais, que tem o objetivo de ofertar cadastro de reserva para cargos de professores e outra para enfermeiro. Então, as chances são, no caso aí, para professores, o salário é de dois mil e-quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e dois centavos e são essas áreas. Professores de Educação Básica, aí nas especialidades Ciência, Educação Física, Geografia, Língua Inglesa e Língua Portuguesa. Já o edital 6-2021, né, para o contratado vai atuar de forma temporária com jornada semanal de quarenta horas e remuneração de seis mil e oitocentos e nove e oitocentavos, no caso é para enfermeiro, tá legal? As inscrições vão estar aí valendo aí para os dois editais entre os dias 22 e 26 de março de 2021. Então, atenção a esse prazo, tá legal? O que você vai ter que fazer? Vai ter que fazer o registro online, devendo o interessado enviar e-mail para processo seletivo pmsb.gmail.com, seguindo as instruções de endereçamento do edital. Além disso, será preciso anexar os seguintes documentos. Aí você tem que baixar o edital, né, e tem que anexar esses documentos. Ficha de inscrição, tá no anexo 1, CPF, RG, comprovante de residência, comprovante da escolaridade exigida, diploma histórico, títulos, caso possua e conforme estabelecido no edital, registro no corém para enfermeiro, tá legal? O processo seletivo também terá aí a prova de títulos, né, classificará os candidatos, levando em considerações as informações, tempo de serviço público ou privado, curso de pós-graduação ou especialização, participação nos últimos 5 anos em curso na área, tá bom? A vigência do processo seletivo. Então, o processo seletivo da Prefeitura de Santa Bárbara terá vigência de 1 ano a partir da data de homologação do resultado final, tá bom? Então, acesse o site da Prefeitura de Santa Bárbara para maiores informações, para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Inclusive, vou até deixar logo aí na descrição desse vídeo, para você cair lá no site oficial, tá bom? Já testei aqui, eu não estou até testando, tá aqui já, ó, certinho. Aí, só você ir lá e conferir, tá bom? Vou ficando por aqui, boa sorte, sucesso aí, até. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom.